Durante todo o dia, ocorre um diálogo silencioso entre os órgãos internos e o de locomoção. Cada movimento ou manifestação exigem informações atualizadas e ininterruptas, ou seja, como uma atualização de um software. Está no celular, está no computador, vem e mexe e vem lá uma atualização. A gente precisa baixar a atualização. Se a gente não baixa a atualização, o celular não roda, o computador não roda, o sistema trava. E o nosso corpo é assim também. Se eu estou me alimentando direito, fazendo as minhas coisinhas direito, se eu estou com o meu pensamento tranquilo, coisa e tal, essa interação interna e externa do corpo, ela está em sintonia. Se eu começo a não me alimentar direito, o meu lado externo começa a dar problema. E o oposto é verdadeiro, ok? Então, essa comunicação, essa atualização precisa estar sempre correndo de uma forma natural para que o corpo possa ter vitalidade e seguir em frente. Vamos seguir a leitura. A tensão caracteriza-se como um estado de prontidão que envolve todo o organismo. Mãos e pés, por serem órgãos sensitivos de locomoção, mantêm uma relação especial com o corpo. Devido a essa relação, servem como meios de interação com o estado de tensão e o consumo de energia de todo o corpo.